Bom, hoje é quarta-feira, aquele dia de conhecermos mais uma das figuras do Zarco. E chegou a vez da Rosane, que quando a gente encontrou, tinha acabado de receber o resultado de um teste tão importante nos dias de hoje. E com a proximidade do Natal, ela sente ainda mais saudade da mãe, já que vão ter que passar a data separadas por causa do coronavírus. Então, quadro figuras do Zarco. Hoje a gente se embarcou aqui no Terminal Central, pedi licença para a Kelly Borges e vim aqui então para gravar o Figuras do Zarco, conhecer algumas das pessoas que andam pelo Terminal e suas histórias. E vocês vêm comigo! Você está direto aí no celular? O celular é o companheirão? Quando espera o ônibus? Com certeza, é o único passatempo, porque os ônibus estão muito demorados. E o que que estavam olhando aí? Olha, eu estava vendo tudo sobre a Covid e o horário de ônibus. Tá, e aí a gente está agora nesse Natal chegando, Covid, o que que você pensou desse 2020, hein? Muito complicado, né? Essa doença, as vacinas, a gente nem sabe se vai tomar ou se não vai tomar. É um Natal do quê? De esperança esse ano? Esse Natal é só de esperança. O final do ano está aí, não pode nem passear com as famílias. Vai passar como? Eu vou passar em casa com a minha família, só com meus dois filhos, meus três filhos e... Só porque não tem mais o que fazer. Medo de passar com a minha mãe, que está em casa. Ela mora aqui em Joinville. Manda um recado para ela, ela vai te assistir, ó. Beijão, te amo. Deixa eu perguntar, você veio no centro fazer o quê? Não, é que eu estava com suspeita de Covid, né? Daí agora eu fiz o resultado, graças a Deus não tenho. E agora eu vou voltar a trabalhar, né? Trabalha com o quê? Eu trabalho na Iniciar Teste. Que recado você dá para as pessoas esse Natal? Estou vendo que você está muito emocionada. E realmente, quando a gente fala dessa doença, a gente fica preocupada, fica ansiosa e agora... É assim, gente, se cuida, que essa doença não é brincadeira. E a gente tem que se cuidar. Como é que é o teu nome e o nome da mãe? Rosânio da mãe é Mafalda. Então manda um beijo para a dona Mafalda. Beijo, mãe. Beijo, dona Mafalda! E feliz Natal! Na realidade, muitas famílias, né? E esse cuidado, realmente... Dona Mafalda, um beijo. Eu sei que a Rosânio está cuidando bem da senhora, assim como muitos outros filhos estão cuidando aí, né? De pessoas que são do grupo de risco para ter todo esse cuidado. Quadro Figuras do Zarco hoje entrou nesse clima, então. Falando de esperança, 2020 faz uma reflexão de toda essa pandemia, né? E do quanto essa esperança precisa estar no coração da gente.